Dou-vos as boas-vindas ao Discurso Direto do Novo e do Jornal Económico. Estamos a entrevistar os cabeças de lista dos partidos com assento parlamentar que se candidatam às eleições europeias de 9 de junho. O nosso convidado de hoje é Francisco Popério, candidato pelo LIVRE. Francisco, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a nós pelo convite. A última legislatura no Parlamento Europeu foi surpreendente com o que teve de enfrentar com a pandemia, uma crise económica, o eclodir de uma guerra na Europa que ainda decorre e a crise migratória que se manteve durante quase todo o período. Olhando para a nova legislatura, quais são os principais desafios que se colocam do seu ponto de vista? Nós temos desafios, se calhar, a curto prazo, que é a questão da guerra que vai continuar a assombrar as portas da Europa e, portanto, nós precisamos de ter uma ação decisiva até no que diz respeito à Ucrânia. O LIVRE propõe para isso até uma política de defesa comum, porque ainda não temos bem harmonizado os nossos sistemas defensivos e até a nossa política externa comum, que ainda estamos dependentes do poder de veto no Conselho Europeu, o que causa com que não consigamos tirar muitas decisões, nomeadamente ao ponto da geopolítica, que neste caso da Ucrânia é muito importante, porque apesar de conseguirmos ver a mesma direção dos discursos para a Ucrânia, as velocidades são diferentes de país para país, a forma como estamos a ajudar no processo da guerra. E, portanto, convém à União Europeia sentar-se à mesa e conseguir finalmente ter essa política de defesa comum que nos vai permitir também ajudar mais facilmente a Ucrânia. Este será o primeiro desafio, que ligo a um segundo, que é a questão do alargamento. Nós temos que preparar o alargamento. Possivelmente não acontecerá nos próximos cinco anos, mas este é um mandato que vamos preparar o futuro da União Europeia e que vamos realmente definir o que queremos para a União Europeia. Se queremos uma União Europeia 30 a mais e, se quisermos uma 30 a mais, temos que mudar regras e tratados. E, portanto, estes cinco anos vão ser decisivos no processo de definição de como vemos a União Europeia. Antes de irmos aos outros desafios, deixe-me só explorar um pouco a questão do alargamento e o que acabou de dizer da necessidade de redefinir o que queremos, não só para a União Europeia, mas as regras. O que é que é preciso mudar para conseguir mexer uma Europa a mais de 27, até porque já temos problemas com a gestão dos 27 atualmente. O que é que é preciso alterar para que seja possível cumprir o alargamento? Do ponto de vista do livre, nós precisamos de instituições mais democráticas e, por isso, pedimos também, e vamos lutar por isso, a questão de dar iniciativa parlamentar ao Parlamento Europeu, algo que neste momento não acontece, apesar de, claro, haver um processo informal, mas não queremos estar dependentes de processos informais, especialmente devido às derivas antidemocráticas que têm acontecido na Europa. Portanto, queremos dar esse poder ao Parlamento Europeu. Consideramos também que tem que acabar o poder de veto no Conselho Europeu, nomeadamente à política externa, à política defensiva e até à política fiscal, e esses são passos que temos que dar, se quisermos trazer ainda mais países, nós temos que ter a capacidade de agir enquanto uma democracia europeia e não apenas enquanto um conjunto de países que querem tratados comuns ou acordos comuns, seja de mercado interno, seja económico, seja noutro sentido. E, portanto, consideramos que tem que haver estas mudanças e, para além disso, tem que se discutir a estrutura das instituições. Nós vemos, no caso português, que a literacia europeia é muito baixa e é muito baixa também pela dificuldade em entender todas estas instituições, como é que se organizam entre si e consideramos que, até do ponto de vista democrático, é mais saudável se tivermos instituições mais fáceis de serem percebidas, mais transparentes também. Nós, neste momento, não temos acesso a quase todos os documentos que são discutidos, por exemplo, no Conselho da União Europeia. E consideramos que, também, haver esta transparência promove o escrutínio e promove, também, a democracia. Olhando a 30+, temos que ver também como é que fazemos com as políticas de coesão, porque Portugal é muito falado que será afetado negativamente por uma entrada da Ucrânia. E temos também de explicar o que é que ganhamos com a entrada da Ucrânia. Portugal não perde fundos, mas pode ganhar noutros aspectos. E há um que é muito importante, que é a segurança alimentar. A Ucrânia é o celeiro da Europa e um dos celeiros do mundo. E passará a cumprir as regras de segurança alimentar propostas pela União Europeia. Isso é positivo no contexto nutricional e até de acesso ao mercado. E, por outro lado, conseguimos manter também preços mais baixos, porque também é um objetivo da política agrícola comum, é a regulação de preços. Portanto, com a entrada da Ucrânia podemos até ter produtos mais baixos nos supermercados e que vai ajudar a qualidade de vida dos portugueses. E temos, mais uma vez, não olhar por uma questão de política de fundos e quantidade de fundos é que recebemos, temos que ver todas as outras vertentes que ganhamos na parte da segurança alimentar, ganhamos mais um projeto de paz, menos um inimigo, digamos, a leste. E temos que ver também que a União Europeia, toda ela, não só Portugal e a Ucrânia, toda ela ganha com esses alargamentos. E o mercado cresce também. E o mercado cresce. Portanto, também temos, do ponto de vista ambiental, que também é muito caro ao livre, ganhamos também uma poder de influência maior sobre os Estados que querem comercializar neste mercado, que se torna cada vez mais atrativo. E, portanto, conseguimos regular, no fundo, o mercado através do nosso mercado único. Referiu, antes de continuarmos os desafios, referiu à necessidade de haver uma política de defesa comum e uma política externa comum. Isto propõe, olhando para o que temos hoje, uma maior integração e um aprofundamento, inclusive é político, desta experiência europeia. Há condições para haver esse aprofundamento político? Eu penso que estão mais que reunidas as condições para esse aprofundamento político. Aliás, nós temos o exemplo, neste último mandato, de coisas e medidas que o livro propôs em 2019 que disseram que eram impossíveis, que nunca a União Europeia estaria capaz de fazer isso. E dois anos depois vimos que serem reais, uma delas os Corona Bonds, a emissão de dívida conjunta. A questão do PRR, também em 2019 que falamos que era preciso um reativar da economia, especialmente um investimento público que aposta na transição energética. Isso tem de ser feito pela União Europeia, não pode ser feito por cada Estado-membro. E aí, uma vez mais, tivemos o PRR e tivemos a maior solidariedade possível na compra das vacinas em conjunto, algo que não está definido nos tratados a que fosse possível sequer. E o que se nota é que quando há essa vontade política e essa coragem política, nós conseguimos realmente ser solidários e ser cooperativos. A proposta do LIVRE é torná-la vinculativa a essa solidariedade nos tratados. E, mais uma vez, pegando nestes exemplos que já tivemos, no caso das migrações, até os 6 milhões de refugiados ucranianos que recolhemos em poucos meses e integramos na União Europeia, se nós damos estes exemplos de solidariedade e de capacidade de gerir estes momentos difíceis, também nos mostra que podemos fazer isso no futuro. E não só para a parte climática, mas para a parte de direitos humanos, para a parte democrática e para a parte económica. Voltando aos desafios, referiu a imigração e antes a transição energética e o combate às alterações climáticas. São dois desafios dos que vê para a frente? Eu diria que, da parte das migrações, vai ser algo que acontecerá nas próximas décadas. Não será um fenómeno, se calhar, como uma guerra ou se calhar como uma crise económica. Será algo mais contínuo e que a União Europeia precisa de se preparar para ela e precisa de ter uma estratégia, a médio prazo, algo que ainda não teve. Nós tivemos 10 anos para desenvolver este pacto. É um pacto que, apesar de todos os partidos dizerem que não é o pacto ideal, alguns votam a favor, nós no livre não defendemos este pacto, precisamente porque coloca preços em vidas humanas, permite de ter crianças, permite separar famílias à sua chegada na União Europeia. Não nos parece humanizado. Mas olhando a estes desafios, temos este mais a médio prazo e temos a questão das alterações climáticas, que diria que temos 5 a 10 anos para apostar e para tornar uma prioridade e será, eu diria, crucial que neste próximo mandato, até 2030, que são as grandes metas climáticas, de darmos um sinal também para o mundo que nos propomos algo e depois cumprir com essas metas. Portanto, vai ser uma prioridade não só para o livre, mas considero para toda a União Europeia. No caso da imigração, como disse, a médio prazo. Mas no caso da transição energética, nós temos que fazer a transição energética nos próximos 10 anos, 15 anos, nós temos uma meta de 100% de energias renováveis em 2040, parece-nos ambiciosa, mas extremamente possível. Temos aqui um contrapeso, que são as regras orçamentais que estão impostas neste momento, que não permitem este investimento na transição e nós vimos no passado que todas as transições tecnológicas foram apoiadas, sobretudo por fundos públicos, que neste momento estão limitadas pelas regras impostas. Neste caso, nós defendemos que haja a flexibilização destas regras para possibilitar este investimento na transição energética e tornar a União Europeia competitiva do ponto de vista internacional, algo que já estamos a ficar para trás. Nós vamos a China a investir muito na transição energética, sobretudo no solar. Vemos os Estados Unidos a responder com um plano massivo também de investimento nesta área e vemos a Europa ainda a decidir se vai ou não investir e de que forma. E este mandato precisa ser decisivo a colocar um pacto, um novo pacto verde e nós acrescentamos isso social para não deixar ninguém para trás, para permitir que todos os trabalhadores afetados por esta transição energética sejam abraçados no fundo neste novo processo e a União Europeia tem que agir o mais cedo possível. Só que há aqui um problema que surgiu, que foi até no âmbito desta campanha eleitoral, que vimos Wanderlein pela primeira vez, que o seu pilar ambiental era, segundo Wanderlein, a sua maratona, infelizmente voltou atrás na sua palavra, coloca agora uma possível aliança com os conservadores, pessoas que estão contra todas as regras ambientais e transição energética e, portanto, coloca-nos numa posição estranha em que não sabemos a partir de dia 9 com quem Wanderlein vai querer negociar. Certamente vai depender das eleições e por isso é que nós apelamos muito ao voto no lado democrático e progressista destas eleições, especialmente no livre, claro, para precisamente dar um sinal a Wanderlein que há um caminho para onde temos de ir e este caminho é o caminho verde. Já vamos às alterações ao quadro político antes disso. Sobre a imigração, nós estamos, como disse, não existe um plano, o mais próximo que existe um plano são as novas regras, que são mais conjunturais do que um plano. Não existe um plano, mas nós temos o problema de ter de resolver o fluxo de migrantes, sendo que necessitamos migrantes, porque a Europa está a envelhecer. Há condições políticas para haver um plano? Não é mais fácil ir empurrando, fingir que não acontece nada? O problema de ir empurrando é que o problema não desaparece e, portanto, vai surgindo cada vez com mais dificuldade de solução até para a União Europeia. Quanto mais migrantes acumulam nas nossas fronteiras, mais difícil se torna de resolver não só para dentro da Europa, mas também para fora da Europa. E relembrar que a União Europeia tem um papel no desenvolvimento dos Estados à volta da Europa. Nós temos fundos próprios para ajudar no desenvolvimento destes países e, portanto, esses fundos têm de ser também redirecionados neste plano que queremos de integração destes migrantes. O que tem acontecido nos últimos anos, infelizmente, é que estes migrantes têm sido usados como arremesso de arma por parte de países muitas vezes autocráticos, como a Biela-Rússia, a Turquia, a Líbia, em que colocam estes migrantes à porta das nossas fronteiras e depois negociam fundos europeus para gerir, entre aspas, estes migrantes, mas na verdade é apenas para receber dinheiro para alimentar as suas políticas autocráticas. Portanto, até nisso, a União Europeia está a gastar dinheiro e está a financiar estados autocráticos diretamente com a utilização destes migrantes. O que nós pedimos é que haja realmente, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, uma política não só de migração, uma política de entrada na União Europeia, mas tem que ser acompanhada por políticas de integração dentro dos Estados-membros e que vemos cá em Portugal não está a ocorrer. Muitos entram com as condições de trabalho certas e depois são abandonadas muitas vezes pelas empresas, que também deviam ter uma responsabilidade social neste caso, especialmente para os migrantes sazonais, por exemplo, que trabalham no ramo da agricultura e que não são depois acompanhados pelo Estado português e são muitas vezes deixados ao abandono, infelizmente. Portanto, até aqui temos também, a nível nacional e não a nível europeu, temos que melhorar muito na questão da política de integração. Já referiu algumas das propostas concretas que o LIVER pretende aproveitar. Que outras propostas é que pretende aproveitar e como é que vão tentar que essas propostas se concretizem, sendo que as eleições são para o Parlamento Europeu, não é um órgão executivo e têm uma ação limitada no quadro atual. Que propostas é que têm? Como é que as vão vender? Nós temos uma proposta que é a Carta Europeia do Trabalho Justo, que não se torna vinculativa do ponto de vista legal de trabalho, porque isso é a competência dos Estados-membros, mas torna-se, no fundo, uma espécie de guia de boas práticas em relação ao que deve ser o trabalho justo, no qual incluímos o salário mínimo europeu, que já foi aprovado neste último mandato, mas nós queremos que haja um plano de convergência de salários a nível europeu, ou seja, que Portugal e Alemanha não se afastem cada vez mais a nível salarial. Queremos também que seja incluído as 35 horas semanais, ou seja, a redução do horário de trabalho, a semana 4 dias e os 30 dias de férias anuais. Queremos também que seja incluída a formação obrigatória dos trabalhadores. Nós vemos que há aqui um processo, especialmente nesta transição energética, que as qualificações dadas e o treino dado pelas empresas tem sido muito virado para si mesmas e pouco para o mercado de trabalho e até para a estratégia do mercado de trabalho que vai existir num futuro próximo. E consideramos que também pode haver aqui uma responsabilidade social das empresas de dar esse contributo aos seus trabalhadores. E também um que consideramos crucial, que já existe no Norte da Europa e consideramos que pode existir em toda a União Europeia, que é a questão de ter trabalhadores representados nos cargos executivos da empresa, que está muito bem estudado, que contribui para a harmonização da empresa, melhoria de produtividade, maior felicidade dos trabalhadores e, portanto, consideramos que se tivermos esta Carta Europeia aprovada do trabalho justo, conseguimos ter umas guidelines e umas guias de boas práticas que todos os países podem, pelo menos, começar a seguir e haver aqui uma harmonização da política de trabalho na União Europeia. E, se calhar, realçar outro, menos legal, mas mais estrutural e que nos parece muito importante e até uma discussão que não é muito tida no contexto destas eleições europeias, que é qual pode ser a posição de Portugal na União Europeia ou o que é que Portugal pode dar à União Europeia. E, nisso, nós temos uma proposta de criar um comissário dos oceanos e uma comissão do Parlamento dos Oceanos para integrar políticas de pesca que estão na comissão de pesca, transporte marítimo que está separado, capacidade tecnológica e a biotecnologia azul que também está separado, integrar tudo numa comissão e termos, finalmente, políticas integradas para o oceano e que este comissário dos oceanos seja português. É essa a nossa proposta, queremos que Portugal assuma aqui a sua viragem para o mar, algo que já fez do ponto de vista nacional, mas que do ponto de vista europeu podemos ser esse país que, com o alargamento, vamos ter o centro cada vez mais a leste e queremos voltar e dar importância também ao que temos a oeste e ao que temos no oceano, claro, protegendo os recursos marinhos, promovendo a economia azul e a biotecnologia azul e Portugal pensamos que pode ser o polo estratégico deste setor. Francisco, obrigado. Vamos só fazer um pequeno intervalo. Nós voltamos já a seguir. Voltamos ao discurso direto com o Francisco Pauperio. Francisco, vamos ter tudo indica um novo quadro político no Parlamento Europeu. Anteve-se uma maior afirmação da direita, com uma provável subida dos extremos. O que lhe pergunto é o que é que muda neste quadro? O que muda neste quadro é o processo de negociação, que é algo que nunca ocorreu na União Europeia, termos em risco, no fundo, os quatro maiores partidos, que são os verdes, os liberais, os sociais-democratas e o Grupo Popular Europeu, que nos últimos anos conseguiram sempre negociar, apesar das suas diferenças, chegar a consensos. E o que muda é que pela primeira vez podemos ter um Parlamento mais polarizado e até com menos capacidade de solução de problemas, que é isso que nos importa. Dizendo também que não está-se escrito na pedra este aumento, ainda acreditamos muito que até 9 de junho, em todos os países europeus, a mensagem progressista e democrática passe. Ver também, com maus olhos, esta subida da extrema-direita, e ao contrário do que muita gente diz, que eu já vi muitas vezes que o grupo dos conservadores e da extrema-direita podem se unir, a verdade é que têm posições opostas no que diz respeito à Ucrânia e à Rússia, no que diz respeito a mais Europa ou menos Europa, portanto, não me parece razoável achar que... quer dizer, nós já vimos tudo e mudanças de opiniões para todos os lados, mas não me parece razoável haver esse entendimento. O que nos preocupa, sobretudo, é a posição do Grupo Popular Europeu, do Grupo da AD, porque pela primeira vez pisca ao olho esta extrema-direita e o Pacto das Migrações é um exemplo de que já faz uma cooptação do discurso desta extrema-direita relativo à segurança e relativo ao fecho de fronteiras. Na Lei do Restauro da Natureza vota também ao lado da extrema-direita também numa cooptação de discurso que vai prejudicar as empresas e vai prejudicar o setor empresarial. Faz outra cooptação de discurso quando falamos dos agricultores, sabemos que os agricultores protestam contra esta Comissão Europeia porque foi esta Comissão Europeia que fez a política agrícola comum, mas não teve nenhuma política ambiental porque os verdes não participaram no desenvolvimento desta política agrícola comum e mesmo assim cooptaram esta narrativa que foram as políticas ambientais que tramaram os agricultores. Há aqui vários exemplos, especialmente no último ano, que nos preocupa muito a posição do centro de direito ainda democrático em relação a este discurso mais fechado da Europa, mais soberano até dos Estados-membros, menos de integração e preocupa-nos muito porque nós vemos o projeto da União Europeia como um projeto de solidariedade, de paz e consideramos que é a integração que vai continuar este projeto e o alargamento também será uma continuação deste projeto. E vemos com maus olhos e voltando se calhar à primeira pergunta até da questão dos desafios, um desafio que temos é este crescimento da extrema-direita que tem como único objetivo destruir a Europa por dentro e destruir a democracia europeia por dentro. E aí cabe-nos a nós, todos os democratas, barrar este discurso, barrar estas tentativas e defender primeiro a democracia europeia. Dizer também que há duas semanas todos os grupos democráticos apelaram a ter linhas vermelhas em relação a esta extrema-direita e do qual o Grupo Popular Europeu não participou neste apelo, não assinou este apelo e portanto estamos os verdes, os liberais, a esquerda, os chefes democratas, todos na luta pela democracia e infelizmente vimos mais uma vez o Grupo Popular Europeu a não se comprometer com a defesa de linhas vermelhas e de não negociação com a direita radical e com a extrema-direita. E para mim é um sinal claro do que vem a partir de 9 de junho caso haja maioria nesse sentido. Portanto a escolha acaba por ser entre as forças progressivas e democráticas, mais Europa, mais integração e do outro lado menos Europa, degradação das instituições, perda de confiança das pessoas na democracia que provavelmente irá levar também a derivas autocráticas mesmo dentro da União Europeia. O que as sondagens dizem neste novo quadro é que os verdes, que ali faz parte, também deverão perder peso, principalmente por causa do resultado na Alemanha. Que consequências é que pode ter este menor peso dos verdes e o que é que traduz? O ambiente tornou-se tão transversal que todos os partidos já o incorporaram ou há outras preocupações, o ambiente ficou secundarizado? Eu considero que grande parte dessa perda na Alemanha será devido até a participar no governo e tudo o que isso simboliza. Portanto, há um contexto local dessa perda. No contexto europeu, em princípio, temos boas notícias que vamos estender a vários novos países, especialmente a leste. Portanto, essa é a boa notícia que temos. Mas o facto de termos mais ou menos verdes presentes no Parlamento diz-nos se podemos ser mais ambiciosos ou menos ambiciosos do ponto de vista climático, se podemos ser mais protetores ou menos protetores da democracia e dos direitos humanos. Portanto, o apelo que faço é que as pessoas que queiram ter mais ambição climática, que queiram a defesa do Estado Democrático, têm que votar no livre e têm que votar nos verdes. Dizer ainda que a participação dos verdes nos últimos anos cresceu bastante, não só do ponto de vista negocial, porque houve esse aumento em 2019 brutal, sobretudo devido aos movimentos estudantis, aos movimentos de jovem e das mulheres por toda a Europa. E eu considero que ainda vamos a tempo de voltar a ter essa onda verde, a chamada onda verde de 2019, e que nos vai dar essa força também para negociar ainda mais no Parlamento Europeu. Nós temos que ver que esta distribuição no Parlamento Europeu depois dá força também às negociações. E, portanto, nós temos que ver como um voto no livre é um voto na proteção ambiental, mas também não esquecendo a parte social. E algo que os verdes não conseguiram fazer nos últimos anos e nas últimas décadas foi associar esta transição ecológica e transição energética à parte social. Mas é algo que está no ADN do livre desde 2014. Nós assumimos-nos de esquerda por esta força social que também temos dentro de nós. E a nossa mensagem, e aliás a primeira medida que temos no nosso programa, é este novo pacto verde e social. Nós queremos associar esta transição a uma transição também social. E só dar aqui uma medida muito rápida. Duas medidas que propusemos cá, mas que têm a ver com o nosso ADN de ecologia e de esquerda. Uma delas é o programa 3C, de reabilitação de casas. O que é que nós fazemos com isto? Estamos a baixar a fatura da luz para as pessoas. Portanto, as pessoas que pagam menos dinheiro têm mais dinheiro nas suas carteiras. Ao mesmo tempo, estamos a gastar menos energia, que é bom para o ambiente. E, por outro lado, ainda estamos a isolar Putin porque compramos menos energia a Putin e à Rússia. E é este tipo de medidas que pretendemos apresentar. São medidas sociais, mas com carácter ecológico, a proteger o planeta e também a promover a nossa independência estratégica da União Europeia. Outra é a do Passo Ferroviário Nacional, que nós propusemos cá em Portugal e que no âmbito da União Europeia queremos que haja fundos e queremos que haja como meta 2035 todas as capitais europeias estarem ligadas por comboios de alta velocidade. Queremos que as grandes cidades também estejam ligadas por comboios para substituir, por exemplo, os voos de curta distância. Mas não podemos substituir os voos antes de ter esta rede preparada. Isso também é pensar nas pessoas, na carteira das pessoas. E é esse tipo de medidas que vamos propor no Parlamento Europeu. Referiu a geopolítica. O que lhe pergunto é, quando nós olhamos para os desafios e vemos que o ambiente pode ser um desafio neste novo quadro parlamentar, mas também há alterações geopolíticas que fazem com que alguns temas, nomeadamente a segurança e defesa, passem a ser percepcionados como mais relevantes do que, por exemplo, o ambiente. De que forma é que a instabilidade geopolítica tenha alterado a definição da importância relativa dos temas? E qual é o risco de toda a agenda ambiental, mesmo os projetos que estavam enquadrados pelo PRR, ser secundarizada, por exemplo, pela necessidade de investimento em defesa? Nós consideramos que é possível ter políticas integradas que consigam combater a questão da segurança e a questão do clima. E houve uma, na altura da invasão da Rússia, que até nós temos cartazes sobre isso, que é insular as nossas casas e isolar o Putin. Portanto, nós conseguimos ter medidas ecológicas que também tratam essa questão de segurança. Porque segurança não é só a parte militar, não é só a parte defensiva. E nós aí abertamente dizemos que é preciso haver uma coordenação europeia neste setor, porque é um setor que temos muita duplicação de custos entre Estados-membros, que podemos facilmente reduzir os custos ou manter os custos, mas aumentar a capacidade de gestão e a capacidade que temos de sistemas de armas defensivos. A ter uma coordenação europeia, uma coordenação da União Europeia, que vai facilitar essa parte. Mas a segurança é bem mais que isso. Podemos falar de segurança alimentar, que também vimos na guerra da Ucrânia, que levou à inflação e ao aumento de custos de muitos alimentos. Vemos a questão de saúde. Nós, durante a pandemia, não tínhamos medicamentos e vacinas a serem produzidas cá na Europa para sustentar todos os europeus. E, portanto, nós temos que olhar num contexto de defesa e segurança para mais indústrias e para mais setores até do que a questão defensiva. E é isto que nós propomos neste mandato, é que realmente temos que dar passos no sentido de independência estratégica e de autonomia estratégica. Ao considerarmos que a União Europeia nunca se assumiu independente ou nunca se quis assumir como independente. E nós vemos, em termos defensivos, estamos dependentes dos Estados Unidos. Em termos alimentares, estamos dependentes da Ucrânia. Em termos de saúde, estamos dependentes até da Ásia. Em termos de recursos essenciais, como lítio e outros produtos, estamos dependentes da África. E, enquanto nós tivemos esta dependência, também não conseguimos tomar decisões políticas, porque ficamos sempre dependentes de outros estados-membros, alguns, no caso da energia, como a Rússia, estados autocratas. E nós não queremos estar dependentes dos estados autocratas para coisas tão importantes como aquecer as nossas casas. Portanto, nós temos que propor medidas que combatam as alterações climáticas e, ao mesmo tempo, que dão segurança também à União Europeia. E vai ser sempre este o nosso modo de atuar na União Europeia, vai ser sempre desde políticas integradas. Porque nós conseguimos ter políticas, não precisamos de muitas políticas, precisamos de poucas políticas, mas que consigam tocar em todos os pontos. E é isto que o LIVRE vai defendendo o Parlamento Europeu. Nós estamos já a entrar na reta final da nossa conversa. Vamos só olhar, num instantinho, para Portugal. Começar a princípio pelo LIVRE. Qual é o objetivo do LIVRE para estas eleições? O objetivo do LIVRE é eleger para o Parlamento Europeu, mas temos a ambição de acreditar que podemos chegar à delegação do LIVRE, ou seja, chegar aos dois deputados. Porque nós vemos um crescimento do LIVRE massivo até 10 de março, que culminou nos quatro deputados para a Assembleia da República. E continuamos a ver esse crescimento nas ruas, no nosso Congresso, que ainda há poucas semanas fizemos. Continuamos a ver esse crescimento e, portanto, acreditamos muito que uma esquerda verde europeia, com esta mensagem europeísta, com esta mensagem de preocupação pelos direitos humanos, pela democracia e pelo ambiente, estas são as nossas eleições e temos que ser ambiciosos também nos objetivos que colocamos para elas. O era o deputado independente, o Francisco Guerreiro, inicialmente eleito pelo PAN, defendeu aqui também num discurso direto que o PAN deveria coligar-se com o LIVRE e com o VOLTE para garantir a eleição de pelo menos um deputado, mas ambicionar mais. Isso faria sentido? Estão tão próximos que essa conjugação de forças faria sentido? Nós estamos no mesmo grupo político, portanto, o VOLTE ainda não está no grupo político dos verdes, está entre os liberais e os verdes, portanto, acho que o VOLTE ficaria de parte até se assumir como verde. No caso, o PAN e o LIVRE têm políticas parecidas, no sentido em que, obviamente, temos dossiês em que concordamos até pela nossa ligação aos verdes europeus. Depois temos outras em que somos bem diferentes, do ponto de vista social, do ponto de vista como colocamos estas medidas prioritárias. Nós apostamos muito mais na questão da habitação, na questão da ferrovia, na questão social, enquanto o PAN ainda se foca muito na questão animalista, portanto, consideramos que aí temos que ser muito mais abrangentes e a nossa ação política tem que ser bem mais abrangente. E consideramos que neste momento ainda não faz sentido irmos coligados nestas eleições europeias. Estas eleições decorrem em Portugal, um pouco depois das legislativas, que resultaram num quadro muito fraccionado, contrário àquela que nós tínhamos antes de uma maioria absoluta de um único partido. Vão ter uma leitura nacional destas eleições? Os resultados destas eleições? Faz sentido que tenham essa leitura nacional? Não deviam ter uma leitura nacional, porque estamos a tratar de assuntos diferentes e até as configurações no Parlamento Europeu acabam por ser diferentes das nacionais. O tipo de negociação, o tipo de leis que são feitas também acabam por ser diferentes. Claro que vão ser tiradas eleições, sobretudo internas, porque cada partido vai perceber se a sua estratégia resultou. Do ponto de vista de governo barra Parlamento Nacional, penso que não faz sentido fazer essa comparação. Aliás, nós temos muito o discurso cá em Portugal de que são eleições de segundo plano, estas eleições europeias, mas depois vamos ver, e mais de 70% das leis nacionais são feitas no Parlamento Europeu. Portanto, se calhar temos é que inverter um pouco esse discurso e ver estas eleições europeias como a importância que têm para setores como o setor ambiental, o setor de democracia, o setor digital, que é muito regulado não na União Europeia e não a nível nacional. E estes são pontos importantes que as pessoas quando vão votar têm que decidir de que lado é que têm que estar e é diferente das posições europeias das posições nacionais? Só para terminarmos, o processo da sua escolha com o que vai ser de lista não foi pacífico. É uma questão ultrapassada, agora vão entrar em campanha. É um assunto armado, por um lado. Por outro lado, terá consequências em futuras primárias? Vocês têm um sistema diferente dos restantes partidos. A polémica que resultou a escolha terá consequências em futuras primárias na afinação do modelo? Sim. Nós sempre tivemos primárias e eu percebo que agora... Sempre foram transparentes e abertas e eu percebo que agora que realmente temos mais projeção pública que haja um maior escrutínio também sobre as primárias. Mas isto sempre aconteceu. Há sempre divergências internas. Porque há preferências internas diferentes e é bom e nós valorizamos essa pluralidade interna. Mas a partir do momento que a lista está aprovada, nós ficamos empenhados em eleger e esse é o nosso foco, é estar já nas ruas, estar em campanha, mostrar a mensagem do livre. E sim, estão ultrapassadas e vamos focar-nos no que interessa, que é eleger o livre para o Parlamento Terapeuta, que é uma ambição desde 2014. Já estivemos à porta a porta em 2014, em 2019 estivemos perto e, portanto, agora queremos finalmente cumprir com esse objetivo. Francisco, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a si, que também nos acompanhou desse lado. Esta entrevista pode ser vista e lida no Novo e no JE, em novo.pt e jornaleconómico.pt, onde continuará disponível. Estão também disponíveis em podcast nas principais plataformas e poderá, obviamente, acompanhar as notícias da atualidade nos nossos sites. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.